Saudações, apaixonada nação rubro-negra. Estejam todos de volta ao Redação Ninho do Urubu, o ponto de encontro diário para as últimas notícias do Mendão. Hoje, trazemos informações impactantes sobre possíveis reforços e as movimentações intensas no mercado da bola. Antes de nos aprofundarmos nesses destaques exclusivos, para os novos por aqui, não percam tempo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para ficarem por dentro de tudo e deixem aquele like para fortalecer ainda mais a nossa comunidade rubro-negra. Sem mais demora, vamos aos acontecimentos quentes do universo Mendão de hoje. 1,5 milhão de reais, o Flamengo prepara investida por estrela internacional com histórico de Copas do Mundo. O Flamengo surpreende novamente ao articular uma contratação de peso para reforçar seu elenco. Marcos Braz e Bruno Spindel, em uma missão na Europa, buscam não apenas reforços, mas verdadeiros medalhões para fortalecer ainda mais o time nesta primeira metade da temporada. Entre os nomes que circulam, como Matias Vina e Luiz Henrique, há uma contratação surpresa em mente. A notícia que corre nos bastidores é a possível chegada de Danilo, atualmente na Juventus, como o substituto ideal para a lateral direita. O jogador, que já participou de duas Copas do Mundo sob a orientação de Tite, é visto como uma peça-chave para a estratégia flamenguista. Segundo informações do jornalista Bruno Castanha, Tite enxerga Danilo não apenas como um reforço técnico, mas como um possível capitão para o time. A intenção é seduzir o jogador para vestir a camisa do Flamengo imediatamente, mas caso isso não seja viável, um plano está em marcha para concretizar a transferência no meio do ano. Apesar de ter renovado recentemente seu contrato com a Juventus até 2025, a possibilidade de Danilo retornar ao futebol brasileiro não está descartada. A diretoria do Flamengo, liderada por Marcos Braz, é conhecida por realizar negociações desafiadoras, tendo obtido êxito com casos como Felipe Luiz e Rafinha nos últimos anos. Com 32 anos e uma carreira consolidada no futebol europeu, Danilo pode ser persuadido a retornar ao Brasil, especialmente considerando a grande estima que teria ao integrar o elenco do Flamengo. Marcos Braz, reconhecido por sua habilidade em negociações, está determinado a fechar contratações de peso para elevar o patamar da equipe e buscar os títulos que escaparam em 2023. A influência de Tite nesse possível retorno também é destacada. Com uma relação sólida com Danilo, o treinador pode desempenhar um papel fundamental nas negociações. O lateral-direito, que recebe mais de 1,5 milhão de reais na Juventus, precisaria ajustar seus vencimentos para viabilizar o retorno ao futebol brasileiro, resolvendo assim a lacuna na lateral-direita do Flamengo. Apesar da demora nas negociações, os dirigentes flamenguistas mantêm a confiança de que terão sucesso na Europa para trazer reforços de destaque ao técnico Tite. Agora, avançamos para uma atualização de última hora, na ação. Continuem conectados neste vídeo e compartilhem o seu amor pelo Mendão. Flamengo considera oferta de 11 milhões de euros por Luiz Henrique e abre possibilidade de compra. Até o momento, o Flamengo anunciou apenas um reforço para a temporada de 2024, o meia Nicolás de La Cruz, ex-Riverplate, da Argentina. No entanto, a diretoria rubro-negra continua ativa no mercado em busca de novos talentos, sendo um deles o ponta Luiz Henrique, atualmente no Real Betis, CSP. Diante da resistência do Betis em negociar Luiz Henrique por empréstimo, o Flamengo agora considera a possibilidade de apresentar uma proposta de compra pelo jogador. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o mais querido estaria disposto a oferecer cerca de 11 milhões de euros, 58 milhões de reais, para garantir os serviços do talentoso ponta. É importante ressaltar que Índio Garcia, presidente do Betis, não está inclinado a negociar Luiz Henrique por empréstimo, mas estaria aberto a vender o jovem talento para que ele retorne ao futebol brasileiro. Os planos do Flamengo envolvem, inicialmente, a apresentação de uma oferta de compra por 11 milhões de euros, sujeita à aceitação do Betis. Nesse cenário, o mais querido buscaria acordos para parcelar o pagamento com o clube espanhol. Quanto aos desejos do jogador, tanto Luiz Henrique quanto seus empresários, Johnny Marques e Stefano Castanha, veem com bons olhos a possibilidade de transferência para o Flamengo. Em uma tentativa de persuadir o Betis a negociar o atleta, o vice-presidente de futebol do mais querido, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, embarcaram para a Europa. Seguindo a tradição, os dirigentes do Flamengo realizarão um tour pela Europa. A intenção de Braz Spindel é não apenas concluir a negociação por Luiz Henrique, mas também explorar outras oportunidades, como a possível contratação de Matias Vina, da Roma, Gita. Além disso, os dirigentes rubro-negros têm planos de se reunir com novos empresários e atletas durante a viagem. E aí, nação rubro-negra, é hora de vocês entrarem em ação. Deixem seus comentários e seus likes. Agora, uma novidade explosiva direto do vai e vem do mercado da bola do Mengão. O Flamengo, sempre em busca de reforços de peso, está considerando a possibilidade de buscar a contratação do renomado centroavante belga, Romelu Lukaku. Atualmente defendendo as cores da Roma por empréstimo do Chelsea, o jogador de 30 anos tem contrato até 30 de junho de 2024. A notícia da possível saída de Lukaku do clube italiano fez com que o Mendão, reconhecido como o time mais estruturado e rico do Brasil, começasse a sondar a viabilidade de contar com o atacante em seu elenco. Apesar do desafio financeiro que um alto salário como o de Lukaku representaria, o Flamengo, com sua solidez financeira, estaria disposto a considerar essa movimentação. O jogador belga, conhecido por sua potência física e habilidades no ataque, poderia ser uma adição valiosa ao elenco rubro-negro, que busca fortalecer sua presença ofensiva. Vale ressaltar que, até o momento, nada está confirmado, mas a gestão sob o comando do técnico Tite evidencia a busca por reforços de peso para a temporada de 2024. A perspectiva de Romelu Lukaku aceitar um novo desafio em sua carreira, desta vez no futebol brasileiro, torna possível negociação ainda mais intrigante. O Flamengo, ciente da importância de contar com jogadores de alto calibre, estaria disposto a explorar todas as possibilidades para garantir a contratação do atacante belga. Resta aguardar o desenrolar das negociações e se o Fla conseguirá concretizar essa potencial movimentação que certamente agitaria o Mendão. E assim concluímos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, trazendo as últimas notícias sobre o Mendão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas relacionadas ao Flamengo. Para os torcedores raiz do nosso Mendão, não percam tempo, inscrevam-se no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, nação rubro-negra, e como sempre, em vai Flamengo. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mendão malvadão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma